E aí? Vamos assistir o Monster Jam. O que é o Monster Jam? Vocês vão ver na próxima filmagem aí. Olha o que é carro, velho, no estacionamento. O estádio é ali embaixo, ó, lá embaixo. O estádio é isso aí. É aquelas picapes, aquelas picapes gigantes. Vocês vão ver aí, já, já. Vai começar de 7 horas. Acabou de chegar. Valeu. E agora, Monster Jam aí, ó, já, já ele vai começar. Já dentro do estádio. E aí? Vocês vão ver ele em ação. Acho que eu vou postar um videozinho rápido lá no canal depois. Vou tentar fazer umas filmagens. Eu estou com o celular, não pode trazer câmera. Beleza, já, já. E aí? Onde estádio. E aí? Olha o que... Onde estádio? É. É? E aí? through the night that our flag must stay there no, who say does that star spangle ever yet wait we are here we are here in the Monsetium now they will jump there it will start look at the car that I bought for you when I was little he will be here I will film it for you I have to start fuck I will come I will enter I will enter now I will enter look uh uh O que é isso? Ah, porra! E eles estão preparando a moto que aqui é a casa. O pulmão quer dar fogo. O pulmão quer dar fogo. E aí E aí E aí E aí E aí A frente é a mulher, a do lado de cá A do lado de cá é a mulher A base é a largar Ela ganhou, BetBank Oh my god Carrinho bem pequenininho menino, olha pra tudo, só pra levantar A guarda da semi-bottle A staining pair with incredible monsters, excuse me and Jaycee Sox fabulous race so far here at Monster Jam This Monster Jam is where you're going to be Saturday night here in Tampa, Florida Make some noise! Jaycee, why are you not leaving here tonight? The fans, the truck Taking out with the family And all the beautiful people This is blue there This is 11 times the champion This blue there, this blue there This is 11 times the champion Who's it gonna be? Let's get ready to go, Marine Let's see how he gets out there Let's see how he gets out there Let's see how he gets out of the really close Look at the table We're crazy You got here You got here Let's see how he gets out of the little realm Oh, how great it's been to you. Oh, how great it's been to you. Whoa, whoa, whoa! What's up here? We're coming here to Tampa. It's got to feel good. We've got racing right now, 14 points. Yeah, it definitely does feel good, especially the hustle deck, where this field is. I was surprised to get past my teammate Justin Sykes, even more contagious. É tão incrível estar aqui, mas o nosso recruiter está aqui, ele disse que a última coisa que ele disse para o final é que ele ficou tranquilo, calm e collected, e é exatamente o que nós fizemos. Nós definitivamente fizemos, nós temos mais competições que estão chegando, o Great Cliffs 2-Wheel Skills Challenge, eu sei que você está emocionado e freddy para isso, como você acha que vai para a próxima competição? Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Ah, gente, velho! Olha o que ele vai fazer, velho! Ele vai ir em leve! Sem errar, velho! Agora vai fazer pra galera de cá! Onze vezes campeão! Ele vai fazer pra gente! Ah, previu! Vai pra gente cá! Não, não vai fazer pra gente! Pode tentar lá, não sai os caprichos! Eles não têm retrovisor, né, velho? Eles não têm retrovisor! É! Ele tem que ter cuidado pra não pegar a chave! Aí, tá bom, velho! Ele conseguiu do outro! É! Agora, lembre- É! 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 Vamos lá. Aplausos 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.